Música Nomeação Presidente Autoridade Municipal, Sira, Laos Detrussi, Partido Senerteno, PD Dada uma informação de Bespaila e o público, militante Partido Democrático, Sira, lamenta Nomeação Presidente Autoridade Municipal, Sira, Tambalá Envolve, Partido PDN, Ema. Ligado ao assunto, vice-ministro da administração estatal, Lacoifo, comentário. Além de vice-ministro do assunto parlamentar, Adérito Hugo Ateten, tirando a observação, Presidente Autoridade, Nebe Governo, foi nomeia, né? Mais Rússia, filiação, Partido Ayoen. Se Haredi Díak, Haredi Díak, é terreno, ela reflete a situação, né? E ela contatos, e ela nessa composição, né? Em princípio, Haredi Díak, por mérito, mas na fase de Haredi Díak, não há fim de sermos, né? Mas, como é, formandos, né? Luz de chegar, Cé,ologistas, Re에서 Aerin, as orquestra, as o partido buttszeuga, porque antes da parte do que, fazer ał видимик houve at teaching e informem, porque eles estão lá no princípio, têm uma Leadersa-conhe abundante組 Ry lonely, mas como assim, as se apresentaturas, como ela não existe, As gar dinheiro ao trabalho. Como ela existe Comunidade, como ela tem a 일ame, em São Jame, a guarda, a presidenta da autoridade do município, a estrutura. Mas o município, o Hito, inclui o raios, o Ninhão, e também, se a tu observa, dizia que o terreno é mais rosto, mas se a gente vai fazer o partido, a filiação partidária, mais os partidos, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Antes, no governo, o rosto ministro administração estatal Tomás Cabral foi uma tomada de posse do presidente da autoridade do município, Hito, no rarão, né, é o município Lima. Equipa Cobertura, GMN.